Joias que traduzem os caminhos da fé. A 16ª edição da exposição Joias de Nazaré trouxe esse ano o tema Peregrinos na Fé de Maria, religiosidade que motivou essa designer mineira a conhecer toda essa tradição bem de perto. Como eu nunca tinha visto, eu tive que mergulhar, eu tive que estudar a respeito do Ciro, fui nos locais, fui na Basílica, que é encantadora, fui na Casa de Plácidos. É de arrepiar, é de arrepiar. Isabela, junto com mais 20 designers, assinam as cerca de 150 peças em exposição. Um processo que vai da pesquisa até a concepção das joias, mas sempre com um toque de sensibilidade dos criadores. Todo ano a gente sempre busca inovar como promessas das nossas, inovar nos nossos desenhos, nas formas, nas joias em si. Todas as minhas peças têm esse intuito de retratar, simbolizar os peregrinos, sejam através de elementos do Ciro ou através de desenhos que retratem, que busquem significar a peregrinação. A chegada dos Romeiros à Praça Santuário é um dos momentos mais marcantes durante o Ciro de Nazaré. E essa vitrine da exposição remonta esse momento de fé. O colar, por exemplo, representa as grades da Basílica Santuário, onde as fitinhas dos promesseiros são amarradas. Traços inspirados na fé que conquistaram a Marília, que visitou a exposição com a neta. Ela está belíssima, realmente ela está muito rica nas cores, da forma como eles utilizaram todas as nossas riquezas, digamos assim. A cada vez que eles fazem essa exposição, eu acho que tem um toque diferente, sabe? Eu acho muito lindo. Eu acho que encanta realmente. Eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante.